Hoje nós vamos falar sobre preposições in, on, at em relação a tempo, ok? Quando eu estava estudando para eu ser teacher, eu sempre busquei facilitar e encurtar o caminho. Então eu acho que vocês devem perceber que eu sempre ensino algo e eu busco muito o visual ou alguma coisa bem marcante para fazer a ancoragem. Neste caso, eu gostaria de usar a pirâmide. A pirâmide invertida, na verdade, pois eu acho que isso vai ficar na sua mente. Especialmente se você for um aluno visual, assim como eu. Bom, guys, olhando para a pirâmide, você... Invertida? Você nota que in aparece mais em coisas em geral, on, um pouco mais específico e at, muito específico. Bom, então bora pegar o caderno que quando vamos direto ao uso fica muito mais fácil. E lembrando que este vídeo deve ser encarado como uma aula. Então, quanto mais atenção você colocar agora nisso, mais chances de você gravar de uma vez por todas. Mas também vale lembrar que se você não revisar o conteúdo nos próximos 3 dias, as chances são que você não vai lembrar de nada e vai se sentir super frustrado. Achando que você não tem o dom, enfim. Quando na verdade o que faltou foi você aplicar uma técnica simples, que é a técnica de revisão. Você já deve estar aí doido. Teacher, please, explica logo. Então vamos lá, guys. Olha, in nós usamos com período do dia, tá? Então, por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Não podemos usar o night, porque o night é outra preposição que nós vamos ver depois, mais pra frente. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening, ok? Outra situação é quando nós falamos sobre os meses do ano. Por exemplo, in July, in December. Por exemplo, meu aniversário is in December. Descaminho! Estação do ano, nós também vamos usar in. Por exemplo, in the summer and the winter, ok? Então, quando nós falamos sobre estação do ano, vai ser in. Alright? Quando nós nos referimos ao ano, também nós usamos in. Por exemplo, in 1985 or in 2015. Décadas. Quando nós vamos falar sobre décadas. Por exemplo, in the twenties, in the thirties, ok? Então, quando nós nos referimos à década, nós vamos usar a preposição in, alright? Também quando falamos em século, né? Por exemplo, in the twenty-first century, ok? Nós usamos o in também, alright? Era também é outro tópico. In the middle ages. Olha como fica muito mais fácil quando você pensa por tópicos, não é mesmo? Então, assim, é óbvio que se você não anotar, se você não revisar, talvez você não lembre disso amanhã. Mas se você revisa, algumas vezes você percebe, tipo, ok, tô falando de anos, então é in 1985, in 2015, ok? Você vai lembrar disso, eu tenho certeza absoluta. De repente, coloca alguns exemplos também, pra ficar mais claro aí pra você. E eu tenho certeza que você vai memorizar com muito mais facilidade, porque você é um coronhal, ok? Ok, então uma breve revisão. Se formos falar de períodos do dia, mês, estações do ano, ano, década, século e era, nós vamos sempre usar in, ok? Então, in é a parte de cima da pirâmide invertida, que é mais geral, alright? Deu pra memorizar aí? Anotou tudo? De repente, desenha você mesmo, a sua própria pirâmide, né? Ok, agora vamos pro on. Se nós vamos dizer o dia do mês, né? Por exemplo, on December 9th. Então, eu tô dizendo, na verdade, estou me referindo ao dia e o mês, né? Por exemplo, no dia nono de dezembro, que é my birthday, yeah! Ou, por exemplo, on September 20th. Então, assim, na verdade, quando você fala o dia e o mês, você vai usar on, alright? Dia da semana, on Wednesday, on Monday, on Saturday. Então, assim, lembrou de dias da semana, é sempre on, ok? De repente, coloca os dias da semana aí e coloca o on na frente. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, ok? Que com certeza você vai sempre pensar assim, ah, dias da semana eu tenho que sempre usar on, não é in Monday. Ai, que estranho, não soa estranho. Então, on, dias da semana. Quando você for falar sobre data específica ou uma ocasião especial, e a palavra day or eve aparecer, vai ser sempre on. Por exemplo, on Christmas day, on New Year's Eve, on Easter day, ok? Então, sempre on, alright? Para períodos mais específicos de um dia, nós vamos usar assim, ó, on Thursday morning, ok? Por exemplo, I see you on Thursday morning. Eu vejo você na quinta-feira de manhã. Então, eu tô sendo mais específica, né? Na quinta-feira pela manhã, alright? Falando de férias também, por exemplo, on vacation, ok? Where do you usually go on vacation? Onde geralmente você vai de férias, você, né, viaja pras férias. Ufa, a hora tensa. Então, só para eu resumir o uso do on, é dias do mês, dia da semana, datas específicas e férias, alright? Então, se você se deparar falando o dia do mês, né, o dia e o mês junto, você sempre vai usar on, ok? Basicamente, escreve aí, faz, ou desenhando a sua pirâmide, vai colocando do lado que eu acho que vai ficar mais fácil para você lembrar, ok? Bom, o uso do et é um pouco mais específico, ok? Então, olha só, se você pensar em palavras para o período do dia, se referindo a time, você vai ver que nós usamos sempre at. Olha só, at lunchtime, at night, at midnight, at down, ok? Então, nessas situações é sempre at. Ok, quando nós vamos falar sobre horas, também nós vamos usar at. Por exemplo, at three o'clock. Então, nós vamos especificar, por exemplo, a aula será às três horas. Então, at three o'clock. Datas específicas sem a palavra day. At Christmas, at Easter, ok? Então, olha só, on Christmas day. Mas a gente vai usar at Christmas, alright? Falando de idade também. At the age of fifteen. Então, quando eu tinha quinze anos. When I was at the age of fifteen, ok? Então, falando sobre a idade, é bem específico, né? Então, é. Ufa! Oh my gosh! A lot of things! Guys, eu sei que é bastante coisa. Eu sei que parece chato um pouco no sentido de... Ah, eu preciso estudar, eu preciso memorizar. Mas, ó, pensa assim. Se você traz para a sua realidade e ancora em algo que você já sabe ou conhece, fica muito mais fácil. E lembrando da técnica da revisão. Se não, por exemplo, se você já não revisar amanhã, já perdeu 80%. Então, assim, o ideal é que você revise amanhã e depois de uns dois dias novamente, ok? Se você desenhou no seu caderno e você sente que você é um aluno visual, que precisa das imagens, ou precisa escrever no caderno, pinta, sei lá, faz um... talvez uma folha de sulfite maior, faz só isso, coloca os exemplos na lateral, coloca em algum lugar que você consiga ver aí pela próxima semana, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado bem fantástico, bem diferente. E, né, até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre in on at, em lugares, né, preposições de lugares. Então, trabalha aí essa semana com essa preposição de tempo, né, quando nós vamos falar sobre tempo e usando a preposição in on at, que logo vem um outro vídeo aí e você vai precisar trabalhar duro. Então, espero que vocês tenham curtido. Eu sei que este não é o tópico mais legal do mundo, mas eu espero ter ajudado. E se você gostou, please, hit like, porque isso ajuda muito a entender se você gostou, se você não gostou, se o tópico é legal, se não é. Também, se você gostou, compartilhe o vídeo, porque o YouTube entende que o vídeo é legal, então ele mostra para as pessoas que precisam estudar e a gente sabe que não é só as coisas legais que são importantes, né, então, preposições realmente não são as coisas mais legais do mundo, mas elas são importantes. E eu espero que você participe do nosso grupo de apoio, Aprenda Inglês Rápido. Me siga no Insta, no Snap, curta a nossa fanpage. E é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo e aguardem seus comentários aqui. See ya! Bye!